Claro que é um massacre, é um massacre indiscriminado dos civis, é um crime de guerra, porque aí, anteontem, Netanyahu discursou e disse, ah, porque o Hamas se esconde e usa civis como escudo. Bom, se essa for a desculpa para todos os ataques, então, Israel está dizendo, sim, o povo palestino tem dois inimigos, porque aí o Hamas e o Netanyahu concluíram que, então, o Hamas é inimigo dos palestinos. Espera aí, mas então Israel também é inimigo não do Hamas, dos palestinos, porque a população civil tem como falar para o Hamas sair daqui? Se o Hamas resolve tomar um bairro e aquele bairro passa a ser algo, se é que, se existisse essa precisão de ataque, porque não há. Ah, então agora virou, olha, está aqui, somos alvos porque o Hamas está aqui. Vem cá, a população civil faz o quê? Avança em cima do Hamas? Sem armas? Se é verdade que o Hamas transforma, presta atenção nesse raciocínio, se é verdade que o Hamas transforma os palestinos em reféns, e eu acho que em muitos casos é, você vai e mata todo mundo? É isso? É claro que a causa de que eu vou falar agora é outra, não tem nada a ver com a firmação nacional, com o território nacional. Mas nós sabemos que o crime organizado se esconde nos morros, não, Patrícia? Ô, Fabíola, nós sabemos, não, Fabíola? Se esconde, não se esconde? O comando vermelho não está no morro? Tá. O terceiro comando, o puro, não está no morro? Tá. Vamos lá bombardear todo o morro, assim a gente já mata o crime organizado junto? Em nome da segurança daqueles que não são bandidos? E aí a gente diz, que pena, eles usam a população como escudo, não é? O crime organizado aqui não usa a população como escudo? Também? A gente vai lá e bombardeia tudo? A gente vai bombardear as periferias de São Paulo? Porque, afinal de contas, também o PCC vai lá e toma comunidades? Aí vocês podem dizer, ah, mas poderia ser dizer, mas esse crime organizado não está ameaçando a destruição do Estado? Bom, eu já disse que são coisas distintas. Eu estou contestando aqui a ideia de que, uma vez que eu afirme que o outro, que o bandido, que o criminoso, que o terrorista, usa a população civil como escudo, portanto eu estou liberado para bombardear indiscriminadamente população civil. Uma coisa é dano colateral. Então, vamos lá. Eu sei que o Hamas se esconde... Vamos pegar o exemplo que eles adoram colocar. Eu sei que o Hamas se esconde num hospital. Até fizeram uma simulação demonstrando no hospital que tem um subterrâneo. Não está confirmado, mas fizeram uma simulação do computador. Tá bom, eu sei que o Hamas está lá. Uma coisa é organizar uma operação de inteligência, visando, inclusive, a eliminação daqueles terroristas. Isso é uma coisa. E, se nesse processo acabar morrendo em civil, aí sim, é triste, é lamentável, mas é um dano colateral. É um dano colateral. Agora, eu destruí um prédio, porque tem um cara do Hamas lá, e 500 que não são do Hamas. Desculpa, isso não é dano colateral. Isso é ataque indiscriminado a civis. E há tratados internacionais a respeito. E é por isso que morreram 1.405 israelenses até agora, e já caminhando para 10 mil palestinos. 10 mil militantes do Hamas? Não. Se fosse assim, Israel já teria eliminado um quarto do que se estima do que tem o Hamas. Mas não foi isso que aconteceu. Morreram civis. Morreram crianças. Morreram crianças. Sim. E aí a gente diz o quê? Ah, morreu criança. Que pena. Ninguém manda ser filho.